Mais um grave acidente foi registrado na Rua T, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Desta vez, envolvendo duas motocicletas novamente. De acordo com as informações, tia e sobrinha seguiam em uma motocicleta aqui pela Rua T, sentido Avenida 25 de Agosto. Ao ultrapassar um veículo que estava parado aqui na Rua T, acabou colidindo de frente com a outra motocicleta. O que chama a atenção também aqui nesse cruzamento é que vocês vão acompanhar nas imagens que não há nenhuma placa de sinalização. Esse cruzamento aqui já foi palco de dois acidentes em menos de 15 dias aqui no município de Rolim de Moura. É uma situação complicada porque não se sabe de quem é preferencial aqui uma situação que tem causado vários acidentes e que até levou uma vítima à morte. Devido ao forte impacto entre as motocicletas, os ocupantes acabaram caindo no chão. Devido à gravidade, permaneceram até a chegada do corpo de bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos às vítimas. Elisângela Salustiano, que conduzia uma das motos, apresentava suspeita de fratura em seu braço esquerdo. Já sua sobrinha, de 12 anos, que estava na garupa, sofreu apenas escoriações pelo corpo. O caso mais grave é do outro motociclista, identificado por Pedro Carvalho, de 66 anos, que estava inconsciente e que tinha suspeita de traumatismo craniano. Ele também sofreu um corte em seu pé esquerdo. Segundo as últimas informações, Pedro foi encaminhado para uma unidade hospitalar no município de Cacual. A polícia militar, assim como a perícia técnica, também foram acionados e realizaram os trabalhos de praxe.